Já não pode conduzir em Portugal com o título estrangeiro Oi gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Comprometido no último vídeo Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo aqui Como que foi que a gente começou esse processo Para a troca da carta de condução aqui em Portugal, tá bom? Para quem não sabe, eu moro aqui com o meu marido E nesse mês de abril vai fazer dois anos que a gente mora aqui Então a gente começou esse processo para fazer a troca da carta, tá bom? Lá no site do IMT tem as informações super importantes Que eu acho que a maioria das pessoas não sabe Inclusive eu também não sabia Eu vou compartilhar com vocês a tela E também vou deixar o link para vocês ficarem mais integrados De todas essas informações que dizem aqui no site, tá bom? Depois que você assistiu o vídeo, ó Que você pode conduzir em Portugal com o título de condução estrangeiro Pelo período de 185 dias, que é o período de turismo, tá? Aí mais abaixo diz assim, ó Se fixar residência em Portugal, deve ter em conta os seguintes prazos contados A partir do momento que obteve a autorização de residência Até 90 dias pode conduzir com o título de condução estrangeiro Mas deve dar entrada no pedido de troca no IMT O IMT, para quem não sabe, gente É um órgão como se fosse o DETRAN do Brasil, tá bom? É que trata aí da mobilidade dos transportes em Portugal Mais abaixo ele diz assim, ó Após 90 dias iniciais e até 2 anos Pode dar entrada no pedido da troca Mas já não pode conduzir em Portugal com o título estrangeiro Após 2 anos, não pode conduzir com o título de condução estrangeiro E caso você pretenda trocar por uma carta de condução portuguesa Você vai ser submetida a um exame de condução Uma prova prática e tem que aprovar, tá bom? Eu acho que essa informação é uma informação que tem aqui no site E muitas pessoas não sabem Inclusive eu também não sabia, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem depois E agora eu vou ensinar a vocês como que a gente dá início, tá? Nesse processo Antes de eu compartilhar a tela aqui com você Eu preciso dizer que Antes de você fazer esse processo aqui que eu vou mostrar agora Você tem que ter o exame médico, tá bom? Toda essa troca que a gente faz da carta do Brasil pra carta de Portugal Exige que você passe pelo médico Geralmente a taxa que se paga nesse exame médico é 30 euros Você pode estar fazendo esse exame procurando uma autoescola, tá bom? Geralmente eles têm algumas clínicas que são convenhadas que fazem o exame Ou você pode procurar diretamente as clínicas E procurar saber se lá faz o exame pra troca da carta, tá bom? Que foi o meu caso Aqui perto de casa tem uma clínica Essa clínica inclusive tem convênio com o meu trabalho E eu não paguei 30 euros na taxa Paguei 15, tá? E o meu marido, por si, meu marido também pagou 15 euros Então isso daí varia muito de lugar E também tem a opção de você fazer esse exame pela internet Tem alguns médicos que fazem esse atendimento online E que a taxa também tá em torno de 30 euros 25, 35 euros, tá? É o valor que eu vejo por aí Então você precisa fazer esse exame antes Geralmente o médico, ele já encaminha o exame pra o IMT direto, tá? No meu caso, já foi encaminhado E a gente também recebeu uma folha, né? Com o exame já imprimido ali tudo certinho Então, gente, esse é o primeiro passo pra troca Ir lá e fazer o exame Depois que você fez o exame Aí você vai entrar no site do IMT E vai preencher o formulário de acordo com o que eu vou te ensinar agora Vamos lá, já coloquei aqui no Google Vamos colocar aqui, ó Troca Da carta de condução IMT A gente coloca aqui esse primeiro link A gente pode clicar E apareceu aqui algumas opções Já abriu aqui o site do IMT, tá bom? Nós, brasileiros, vamos clicar aqui, ó Nessa opção aqui, ó Carta de condução emitida pelos países da OCDE Que eu não sei o que que significa E CPLP O Brasil faz parte Então a gente vai clicar aqui E vai aparecer algumas informações E os estados membros da CPLP Os países, tá bom? Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe E alguns outros, tá? Você vai enrolar a página pra baixo E aqui vai aparecer a opção aqui, ó A seda aqui Preenche o formulário e submeta com a seguinte documentação Então é isso que a gente vai fazer Vamos clicar aqui Vai abrir outra página Que é o formulário Que a gente deve preencher para a troca Da nossa carta estrangeira para a carta portuguesa, tá certo? Então aqui, gente, no primeiro campo A gente vai colocar o nosso nome Fernanda Custódio A data de nascimento Você pode botar aí, ó Fiz aniversário ontem, dontem 9 do 4 de 94, gente Fiz 30 O país, né? A naturalidade, no caso Pode pôr o Brasil, tá bom? Número de identificação fiscal É o seu NIF, tá bom? Você preenche aqui o seu NIF A nacionalidade Você pode botar o Brasil Deixa eu botar aqui, ó Pronto Você põe aí o Brasil Tá? O número de identificação civil, gente Aqui você pode pôr o número da sua autorização de residência Tá bom? E a validade da sua autorização de residência Tá? Vou botar um número qualquer aqui, tá, gente? Vamos ver se vai Não sei se vai A validade a gente pode pôr para o outro mês Põe oito Pronto, assim Correio eletrônico é o e-mail Você vai preencher Super importante, tá bom? Porque o IMT Ele, nesse processo todo Ele vai te mandar vários e-mails Então coloca certinho Coloca o número do telemóvel Também, tá? Se no caso você tiver telefone Põe o número do telefone E aqui, gente É o seguinte A sua morada, tá? Antes de você preencher esse endereço aqui Vou te dar uma dica Mais para baixo Você Ele não pede Mas você vai ter que anexar uma documentação Que você vai pegar no portal das finanças Que se chama Domicílio fiscal Se você não conseguir fazer isso pelo site das finanças Ele dá um pulinho lá nas finanças mais próximas da sua casa Vai lá e pede O domicílio fiscal, tá bom? Só que O endereço lá da sua morada fiscal Tem que ser Tem que bater igual o endereço que você vai colocar aqui Tá bom? Se a sua morada fiscal não está atualizada Ah, mudei Morava no lugar tal Fui morar no outro Atualiza primeiro Depois você volta aqui, tá bom? Então você pode colocar aí um endereço qualquer Fernandes de Vasconcelos Sei lá A cidade Põe Pombal Não, gente Estou falando Põe Pombal Mas não põe não Que isso daqui é o meu endereço, tá? Distrito da sua residência Você vai colocar O distrito que você mora aí, né? Confirme se já teve carta De condução portuguesa No nosso caso Que está fazendo a troca do Brasil Para a portuguesa, não Então a gente vai marcar Não Você vai pegar a sua carta de condução do Brasil E vai ver a numeração E vai preencher aqui, tá bom? Vai colocar o país Que é o Brasil Que foi o país que emitiu a sua carta A data A data da emissão da sua carta Tá bom? Vou colocar aqui qualquer número Pronto A data da emissão da carta Pode pôr aqui, ó Qualquer data, gente Aleatória aqui, tá bom? Aí pra baixo Ele vai pedir você Pra marcar aqui As categorias que Que estão dentro da sua carga de condução, tá? No meu caso era só a B Não sei o que que significa esse B1 aqui Mas eu marquei só a B Tá bom? No caso lá Quando eu fui fazer A troca lá no IMT de Aveiro Eu vi no papel Que saiu O carro Como chama aqui em Portugal É ligeiros, né? Que é o carro de passeio Eu acho que carrinha também Tipo o Fiorino, sabe? No Brasil Esse tipo de carrinha assim E aí eu marquei Só a B aqui nessa parte Tá bom, gente? Tem uma informação também importante Diz assim, ó Cada documento Deve ter um nome diferente Na hora que você for Escanear a sua documentação Lá no computador E for guardar os arquivos Vamos supor O passaporte Você vai lá E renomeia o documento E põe passaporte Autorização de residência Você vai renomear o documento Vai colocar Autorização de residência Assim sucessivamente Tá bom? Então aqui você vai Marcar o quadradinho Que você leu Essa informação Aqui Na certidão De autenticidade É o seguinte, gente Isso Você vai ter que pedir No consulado Somente se A sua habilitação Do Brasil Não tem aquele QR Code dentro Tá bom? Os modelos mais recentes Já tem o QR Code Dentro da habilitação Que foi o meu caso No caso do Anderson Mas quem não tem Tem que entrar em contato Com o consulado Se eu não me engano Pra poder pedir Essa certidão De autenticidade Aí digamos que Você pediu Essa certidão Você vai escanear ela Fez o arquivo lá direitinho Vai carregar aqui Pra baixo Cópia da carta de condução Você vai escanear Sua carta de condução Vai carregar aqui Atestado médico eletrônico Eu falei pra vocês Geralmente o médico Manda direto pro IMT Mas ele me deu Uma folha Com a documentação impressa Eu escaneei a folha E anexei aqui Atestado médico eletrônico Aqui Na cópia do documento De identificação Eu coloquei Sabe o que? A autorização De residência Coloquei a autorização De residência aqui Certificado de avaliação Psicológica Você tem que ver Se Pra você É necessário Se você estiver fazendo Só a troca da carta E a categoria For só a B Para eleger Não é necessário A avaliação Certificado de avaliação Psicológica Então não precisa colocar E aqui Em outros Aqui ó Nessa Nessa última Opção aqui Você vai submeter O seu passaporte E a certidão De domicílio fiscal Que foi aquele documento Que você Ou tirou No site das finanças Ou foi lá direto Na loja das finanças Para poder solicitar Tá bom? Você vai carregar aqui E vai Colocar essas duas documentações O passaporte E o domicílio fiscal Aqui embaixo Tá escrito A data de fixação De residência Em Portugal Eu coloquei A data que eu cheguei Aqui Tá bom gente? Aí você vai Preencher aqui Declaro que fixei Residência em Portugal Na data mencionada Pronto Aqui embaixo Tá escrito assim Local de atendimento Você pode selecionar No máximo Três opções Tá? Cada distrito Aqui em Portugal Tem a loja do IMT Você tem que escolher Qual que você vai querer Aqui também Tem uma dica Gente Nessas cidades maiores Porto Lisboa Tá? Essas cidades Tem um atendimento Um pouco mais demorado Muitas pessoas Muitas pessoas Nos grupos de Facebook Também tem relatado Que tá demorando Mais pra poder sair As cartas Nessas cidades maiores Então O que eu vejo Muita gente fazer E que no meu caso Também foi o que Eu procurei fazer Foi procurar as lojas Que são mais afastadas E até aquelas Que o pessoal Na internet Tava falando Que tava saindo rápido Tá? No caso No vídeo passado Eu falei pra vocês Que a gente tava Indo em Viana do Castelo Daqui da minha casa Pra Viana do Castelo É mais de 200 quilômetros Mas eu preferi ainda assim Ir lá Tá? Pra poder sair O documento mais rápido Do que ficar Tipo Ir aqui do lado Em Leirinha Que não é Dá uns 25 quilômetros Da minha casa E a carta demorar 5, 6 meses Pra chegar Tá? Então Vai aí de você escolher Qual a opção Você pode escolher A mais perto da sua casa Ou fazer assim Dessa forma Tá? Eu tinha escolhido Viana do Castelo Viseu E Viana do Castelo Viseu E Aveiro Acho que foi a que eu escolhi Então é isso Gente Você vai escolher As três opções Tá bom? E vai clicar aqui Em submeter Tá bom? Submeteu Vai dar ok E as próximas E os próximos As próximas etapas Você vai seguir De acordo com aquilo Que o IMT Vai mandar Pra o teu e-mail Tá? E aí gente Vocês vão terminar O formulário Submetendo aí No finalzinho da tela Vocês viram O botãozinho Laranja aí Submeter o pedido E aguardar Tá bom gente? Até o dia de hoje Dia 11 de abril A gente não teve Outra resposta Do IMT A não ser O e-mail Que a gente recebeu No dia que a gente Esteve lá Que foi o dia 8 de abril Dizendo que agora O pedido está em análise Tá bom? Quando a nossa carta Chegar em casa Eu volto aqui Pra conversar com vocês Qual foram os e-mails Que a gente recebeu Quanto tempo Que demorou o processo E pra mostrar A carta na mão Tá bom gente? Então é isso Eu espero muito Que esse vídeo Tenha ajudado você Se esse vídeo ajudou Se você tem alguma dúvida Não esquece Deixa um comentário Aqui pra mim Tá bom? E deixa o like também Que o YouTube Entende que esse vídeo É interessante E vai recomendar ele Pra outras pessoas Tá gente? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau